Boa tarde a todos que estão nos assistindo, eu gostaria de me apresentar, sou o professor Ivan, sou o diretor adjunto da Faculdade de Análise de Sistemas, na qual está inserido o curso de Engenharia de Software. Na live de hoje, gente, nós vamos falar de três cursos da área de TI, tecnologia da informação, da área de computação, da área de informática que a PUC tem. O curso de Engenharia de Software, que caberá a mim falar, depois a professora Daniele, a linha que vocês talvez estejam visualizando ali, a professora Daniele vai falar do curso de Engenharia de Computação, e o professor Edmar, o professor Ricardo Panaim, também falarão de cursos, o professor Panaim, especificamente do curso de Engenharia de Computação, e a professora Daniele e o professor Edmar falarão também do curso de Ciência de Dados, o curso novo que a PUC está lançando esse ano. Ok? Então, eu também tenho um colega convidado, o professor Daniel, não sei se ele está com alguma dificuldade de entrar aí, né? E ele entrando, a gente também vai chamar o Daniel para falar. Muito bem, deixa eu compartilhar alguns slides, pessoal, né? Para a gente começar a apresentação. A Nicole, que também está ali embaixo, vai falar, vai ser a nossa embaixadora, vai falar pelo curso de Engenharia de Software, como nossa aluna, e o Marcelo, que está ali também, vai ser o embaixador do curso de Engenharia de Computação, vai falar também sobre o curso. Ok? Tudo bem. Pessoal, então, de início, né? Dando boas-vindas a todos, de novo, né? Depois das apresentações, o professor Daniel também acabou de entrar ali, daqui a pouquinho eu vou chamar ele para falar. A PUC resolveu organizar esta live, né? Das profissões, né? Por conta das muitas dúvidas que os candidatos, as pessoas que têm interesse nos cursos da universidade têm, né? E o objetivo, então, é que a gente fale um pouquinho de cada curso, né? Nessa sequência que eu falei para vocês, né? Engenharia de Software, Engenharia de Computação, e por último, o curso de Ciência de Dados, né? E também aproveitar esse momento, né? Para enaltecer aí a situação, né? O momento que a PUC está vivendo. Nós estamos abrindo agora, este ano, as comemorações dos nossos 80 anos, né? A universidade fará 80 anos ano que vem, né? E são 80 anos, né? De muita evolução, de muitos cursos novos, né? De começar como uma faculdade pequena, a primeira faculdade do interior em todo o Brasil, né? Foi a PUC Campinas. Uma evolução forte a partir dos anos 60, anos 70, até chegar ao tamanho atual, a nossa situação atual de uma universidade consolidada, né? Respeitada no Brasil inteiro, colocada sempre entre as melhores universidades particulares do Brasil. Tem até um slidezinho aqui, ó, vou passar para vocês, para vocês verem, né? Aqui, recentemente, né? Fomos classificados ali como a segunda melhor particular do Brasil, né? Então, é nesse contexto que falaremos desses cursos todos, ok? Então, vamos dar início. Gente, sobre a Engenharia de Software, eu só trouxe três slidezinhos para vocês, aliás, quatro, né? Primeiro, o marco legal, porque a Engenharia de Software é uma formação que está regulamentada no Brasil há pouco tempo, desde 2016. Vocês devem estar vendo aí. Esta resolução do MEC é a resolução que institui as diretrizes nacionais curriculares de todos os cursos da área da computação, né? Entre eles, o curso de Engenharia de Software, aqui embaixo, ó. E os outros cursos, alguns que serão falados hoje aqui na universidade. Portanto, na live da universidade, né? Portanto, gente, é uma formação que está regulamentada, né? Por aspectos legais vigentes na legislação brasileira. Sobre o perfil, gente, né? Veja, eu não vou ficar lendo o perfil aqui com vocês. Eu, na realidade, marquei algumas palavras importantes que estão aqui. Vejam, esse aqui é o parágrafo terceiro, que trata especificamente dos egressos de Engenharia de Software. Então, veja, o que o egresso de Engenharia de Software tem que trazer, né? Tem que desenvolver do seu curso. Ele tem que ter uma formação sólida de computação e matemática. Por que eu não marquei computação e matemática? Porque todos os cursos da área precisam de uma formação de computação e matemática. Então, aqui na computação, a gente aprende tudo que diz respeito a desenvolvimento de software, programação, arquitetura de sistemas e tudo aquilo que é específico do software. Mas a palavra que diferencia o curso de Engenharia de Software é essa palavrinha aqui, produção, né? Ou seja, gente, a Engenharia de Software, ela, se a gente pudesse, sim, dar uma característica particular para ela, seria realmente essa palavra produção, né? As outras duas palavras vão aparecer em todos os demais cursos de computação no Brasil. E o que significa essa palavrinha produção? Significa que a Engenharia de Software é uma espécie de Engenharia de Produção de Software. Ela cuida dos métodos, dos processos ligados à produção de software. Ok? Obviamente, ela não deixa para lá a tecnologia. A gente não dá um curso, a gente não oferece um curso que seja focado somente na parte de Engenharia de Produção de Software. O curso é muito forte em tecnologia, em programação, em banco de dados, em arquitetura de sistemas, em todo este amplo espectro que forma isso que a gente chama de ciência da computação. E as outras palavrinhas aqui importantes, gente. Vejam, gente. Criar soluções em equipe. A palavra individualmente está aqui, mas eu não ressaltei ela. Por quê? Porque a indústria de software não trabalha individualmente, gente. A indústria de software trabalha em equipe. Então, o engenheiro de software é um cara que cria soluções e em equipe. Aqui no ponto 3, veja aqui, ó. Ele tem que agir e refletir sobre o impacto que o software tem sobre as pessoas e a sociedade. Então, gente, se vocês pararem para observar qual o impacto que o software tem tido aí nos últimos 10, 20 anos na sociedade, é imenso. Esse impacto é gigantesco, né? O quanto as coisas mudaram nesses últimos 20 anos por causa da evolução da engenharia de software. Outro ponto realmente importante, entender o contexto no qual a construção de software é praticada, ou seja, no contexto no qual a produção de software, a construção de software é a produção de software, né? É praticado, ok? Conhecer bem todo esse contexto, né? Compreender aspectos econômicos e financeiros, isso é importante, porque quem constrói um software tem que saber quanto custa isso, né? Qual os impactos financeiros que isso tem, como isso é calculado, é custeado e etc. E, gente, o último pontozinho aqui, que é um dos mais importantes, na minha opinião. Inovação e criatividade. Gente, as perspectivas de negócio hoje, quando a gente fala de novas indústrias, novas indústrias, não, novas empresas que surgem todos os dias, né? Em projetos, empresas que nascem muito pequenininhas, né? E escalam e buscam virar unicórnios, virar grandes fornecedores de soluções de software. Esse é o contexto que a gente tem que pensar em viver, né? É o contexto da inovação e da criatividade. E esse é um contexto muito comum, né? Aqui na região de Campinas. Sobre a carga horária, pessoal, voltando lá para a resolução, no artigo 11 está definida a carga horária. Os cursos de engenharia de software são cursos que têm que ter 3.200 horas, tá certo, gente? Ou seja, é um curso que dá para fazer em quatro anos. Depois aqui, veja, eu puxei aqui o que está colocado aqui. A professora Daniela depois explica. Os cursos de engenharia de computação têm carga maior, tá? Exatamente porque em 3.200 horas a gente dá o curso de engenharia de software, a gente ministra um excelente curso de engenharia de software, né? Sem necessariamente oferecer habilitação para o CREA. Para que haja habilitação para o CREA, e esse é o caso, por exemplo, da engenharia de computação, é necessário 3.600 horas no mínimo, ok? Veja, mesmo não havendo habilitação para o CREA, não há empecilho nenhum da prática da profissão. Não da profissão engenharia ao pé da letra, mas como engenheiro de software, como um profissional da TI, do desenvolvimento de software. Por fim, gente, isso aqui está lá, é um resuminho que está lá no nosso portal. Se vocês abrirem o portal da PUC, abrirem o portal da PUC e encontrarem lá o curso de engenharia de software, vocês vão encontrar aqui, é um curso de oito semestres, matutino até o sexto, sétimo e o oitavo são o curso, o curso passa para o noturno, para facilitar estágios e a transição profissional. Tem uma carga de 3.220 horas, 20 horas acima da carga mínima. Está reconhecido internamente pela PUC, já pelo Conselho Universitário da Universidade, em processo de reconhecimento pelo MEC. Nós oferecemos a primeira turma no ano de 2017, essa turma está se formando este ano, então o processo está em reconhecimento pelo MEC. E aqui, gente, as razões para estudar na PUC. Desafios de prática de engenharia. Gente, o curso tem muito desenvolvimento prático de projeto e tem duas disciplinas de prática de engenharia que são executadas junto a parcerias, empresas parceiras, ou junto ao Mescla Coworking, que é o nosso programa de aceleração, de empreendimento dentro da universidade. Ok? O professor Daniel pode falar um pouco disso. Gente, além dos processos de produção de software, que é aquela palavrinha diferencial, o curso desenvolve técnicas, habilidades e competências na área de TI, que as que estão mais em evidência hoje são a inteligência artificial, a IoT e a análise de dados. Todos esses assuntos são cobertos no curso. Ok? Aqui, gente, desenvolver as soft skills para o engenheiro de software. Gente, o que são essas soft skills? Talvez as habilidades mais procuradas hoje pelas empresas. Além de um cara que tem uma boa formação técnica, um bom conjunto de competências profissionais, a indústria de software hoje procura pessoas que saibam trabalhar em time, saibam trabalhar em times que exigem alta produtividade, alta comunicação, ou seja, comunicação franca, direta, comunicação é um fator importantíssimo no processo de desenvolvimento de software, negociação, ideação e design, desenvolvimento de novas ideias, criação de novos produtos. Tudo isso é contexto da vida do engenheiro de software. E aqui à direita, o último ponto, gente, é a inserção em Campinas. Gente, em Campinas estão a maioria dos unicórnios, não sei se é a maioria, mas grandes unicórnios brasileiros nasceram aqui em Campinas, certo? Exemplo, o iFoods fica aqui em Campinas, tá certo? O Quinto Andar, que é uma empresa que recentemente foi criada, já atingiu o ponto de ser considerado um unicórnio, está inserida dentro do polo de Campinas. Campinas é reconhecidamente um polo de alta empregabilidade, de altos salários e de alta capacidade de empreendedorismo, de empreender o próprio negócio, de transformar suas ideias em algo efetivamente novo e diferente. Pois bem, com isso, gente, eu queria, antes de passar para o professor Daniel, eu queria pedir para que a nossa embaixadora, a nossa aluna Nicole, apresentasse rapidinho, se apresentasse rapidinho para vocês e falasse, né, e falasse de como ela tem se inserido nesse contexto do curso aí, desde que ela entrou. Nicole, pode, fique à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é Nicole, vocês estão me escutando bem, certinho? Eu já estou aqui como embaixadora do coaching de rede de software. Estou concluindo o meu segundo período agora, então, no começo do ano, e até a escolha do curso, eu pesquisei muito, eu queria um curso no qual eu conseguisse adquirir as habilidades de programação de software, mas eu também queria aquela segunda parte, que é a parte de projeto, de gerenciamento, de você montar um projeto, toda a parte de arquitetura, da manutenção, e eu encontrei o curso de engenharia de software, no qual ele vai me proporcionar essa formação, e até o momento já está me proporcionando, neste um ano já tive conhecimento diversos nessa área, e neste um ano também eu já pude participar de processos seletivos aqui da região, seja de empresas ou de startups, e ainda não é o meu foco adquirir uma vaga de estágio, mas eu já pude participar, já pude ter a experiência que é necessário. E a cada dia, a cada aula que passa, eu tenho a maior certeza que eu escolhi o curso certo, porque por mais que eu goste dessa área de tecnologia, eu sei que é uma área na qual abrange vários caminhos, você não precisa se focar somente na programação em si, pode se focar um pouco na parte do gerenciamento de projetos, é algo que o curso de engenharia de software vai proporcionar para mim. Acho que é isso. Obrigado, viu Nicole, pelo seu depoimento, e eu passo então a palavra para o professor Daniel, falar rapidinho com vocês sobre as perspectivas aí do profissional engenheiro de software. O professor Daniel até alguns anos atrás estava na indústria, né Daniel? Então, tem bastante informação a nos dar. Por favor, Daniel, fique à vontade. Oi pessoal, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, atenção a vocês. Obrigado a vocês, realmente eu, praticamente metade da minha vida foi na indústria de engenharia de software. Desde que eu me formei, eu trabalhei com, tem 20 anos aí que eu estou formado e trabalhando na área de engenharia de software. Eu já passei aí por vários tipos de indústria, já desenvolvi software para a energia elétrica, para o sistema bancário, para a internet, para as forças armadas. Então, eu já trabalhei em várias áreas e eu costumo falar sempre que engenharia de software é você tornar o seu sonho realidade, porque você tem uma ideia ali, algo que você imagina que seria uma coisa interessante, você consegue ir lá e construir isso e tornar aquela sua ideia realidade, né? E isso acontece de várias maneiras, né? O software, ele é cada vez mais relevante, né? Então, todos nós somos usuários de software e a gente percebe que o software, ele tem moldado a forma com que a sociedade, o mundo como um todo, funciona. Ele tem revolucionado, né? Não é só uma evolução, é uma revolução o que o software é capaz de trazer, né? E as soluções que ele gera, as redes sociais, né? Empresas como, por exemplo, o Uber, que é uma empresa líder de mobilidade, é uma empresa que ela não precisa ter automóveis, né? O Airbnb aluga casas e quartos, mas não possui nenhuma casa e um quarto, né? O iFood, como o professor Ivan comentou também, Então, são essas soluções que elas vão transformando a forma com que a gente se relaciona com as outras pessoas, com os produtos, com os serviços, e isso tem uma grande demanda pelo profissional de engenharia de software. Aqui na região de Campinas, tem essa demanda muito grande das empresas, por esse profissional, mas isso acontece no mundo todo, né? E por que tem essa demanda forte pelo profissional? Porque ele consegue agregar muito valor no seu trabalho. Então, o software que ele cria, ou participando ali de uma equipe de construção de software, esse software vai agregar muito valor para quem está consumindo ou pagando pelo software. Então, ele é um profissional muito valorizado no mundo inteiro. Hoje em dia é muito comum o trabalho remoto na área, né? Sempre foi comum, mas hoje em dia, com a nossa situação atual, isso se tornou mais comum ainda, né? Então, é comum os times internacionais se reunirem para fazer um projeto. Então, tem essa demanda muito grande. Eu costumo falar também para os alunos, né? Por causa dessa demanda, eu costumo falar que quem está na PUC Campinas estudando engenharia de software, computação, sistema de informação, que está estudando essa área, é uma pessoa que está no lugar certo, na hora certa. Porque ela está ali se capacitando, se preparando para ser um profissional de grande valor, muito reconhecido no mercado. E aí, muita gente acha que o engenheiro de software é o cara que só vai programar, ele só vai escrever código, e não é isso. Eu mesmo, na minha carreira de engenharia de software, eu passei por vários papéis, por vários trabalhos diferentes. Eu já fui programador, fui analista de sistemas, analista de negócios, fui gestor de equipes, fui arquiteto de software, trabalhei com a parte de UX e UI, que é o design da experiência, né? Que o usuário tenha ali uma experiência adequada quando ele estiver utilizando aquele software. Então, não é um engenheiro de software só quem programa. Ele tem que saber o que é a programação, como é que se passa, porque nessas equipes que ele vai trabalhar, são equipes multidisciplinares, principalmente quando ele for um gestor, ele precisa entender o que cada papel está fazendo ali nessa equipe, né? Para ter essa sinergia. Mas um cara que, uma pessoa que se forma em engenharia de software, tem aí um campo muito vasto de trabalho, e praticamente todas as indústrias hoje, segmentos, utiliza software, e ele pode ser, como até a Nicole comentou aí, não só programador, ele pode ser um programador, ele pode trabalhar só com banco de dados, que também é um profissional muito valorizado, pode trabalhar só com experiência do usuário, só como analista de negócio, analista de requisitos. Então, assim, essa área tem um campo muito abrangente, pessoal. Professor Ivan, é isso que eu gostaria de compartilhar aí com todos, e passo a palavra de volta aí para o senhor. Daniel, obrigado, viu? Pessoal, de parte da engenharia de software era isso, né? Como nós temos três cursos, nós estamos sendo bastante breves, e estamos abertos no final a perguntas, questões, se houver espaço, tempo para isso. Passaria a palavra para a professora Daniela, então, falar do curso de engenharia de computação, nosso curso irmão. Olá, Ivan, obrigada. Todos me escutam bem? Sim? Bom, pessoal, meu nome é Daniela, vou me apresentar um pouquinho, eu sou docente da faculdade de engenharia de computação, nessa gestão eu estou na direção da faculdade, trouxe aqui para conversar com vocês hoje, meus dois colegas, né, professor Panaim, um já muito conhecido na computação, professor Edmar também, e o Marcelo, né, que é o nosso aluno embaixador, um aluno de quem a gente se orgulha bastante aí da trajetória, então a gente trouxe ele para falar um pouquinho com vocês. A faculdade de engenharia de computação tem três cursos, né, dois cursos que já estão em andamento, o curso de engenharia de computação tem 28 anos de existência, então a gente tem um histórico bastante longo no mercado, na área de computação, vários dos nossos ex-alunos estão trabalhando aí nas principais e maiores empresas que a gente tem aqui na região de Campinas, temos muitos ex-alunos também trabalhando fora do Brasil, então a gente mantém contato aí com os nossos ex-alunos para acompanhar também um pouquinho a trajetória deles. O curso de engenharia de computação, então, tem 28 anos, é um curso integral com cinco anos de duração, então nós atendemos as diretrizes, tanto da computação, que o professor Ivan comentou, como as diretrizes das engenharias, né, então o nosso curso é integral com 3.600 horas, o curso é integral, mas ele propicia também que o aluno faça estágio, então a gente considera que para a engenharia de computação essa formação integral é bastante importante, então, especialmente nos três primeiros anos, nós entendemos que é importante que o aluno vivencie tanto o conteúdo que a gente passa, né, conteúdo teórico, todas as disciplinas têm projetos práticos, quanto o trabalho em grupo e vivenciar a própria universidade que oferece uma série de mecanismos para que os alunos estejam ali dentro e consigam, então, se conectar, fazer uma rede, né, interna de alunos, entre alunos da computação, entre alunos, inclusive, de outros cursos, grandes ideias surgem justamente dessa conexão de áreas, né, a gente sabe disso, e, então, os três primeiros anos, especialmente, né, a gente espera que o aluno esteja realmente dedicado aos estudos, no quarto ano, o curso passa preferencialmente para o período matutino, e isso faz com que os alunos comecem, então, a fazer estágios no período da tarde, e no quinto ano, o curso passa para o período vespertino noturno para que os alunos façam estágio durante o dia, né, o nosso estágio é obrigatório, então, no último ano, todos os alunos obrigatoriamente estão estagiando. O curso de Ciência de Dados, que vai ser apresentado a seguir, é um curso novo, então, é um curso que a gente está lançando para o ano que vem, e a gente está lançando esse curso justamente olhando para as perspectivas de mercado, então, o professor Ivan comentou que, aqui na região de Campinas, a gente tem uma série de empresas de tecnologia, então, Campinas é considerado um dos maiores, se não o maior polo de tecnologia do Brasil, e essas empresas têm uma demanda altíssima por profissionais da computação, então, temos espaço aí para todos esses campos da computação, mas, nos últimos anos, a gente tem visto, né, que a gente tem observado o aparecimento crescente de vagas um pouco mais específicas para a área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Então, eu vou deixar o curso de Ciência de Dados também integral, é um curso de quatro anos, então, são três anos no período diurno, um ano, o último, no período noturno, também por causa dos estágios, e eu vou deixar, então, o professor Panaim e o professor Edmar contarem um pouquinho mais sobre o curso. A computação, a engenharia de computação, ela tem um foco grande, tanto em computação, os dois cursos têm, na verdade, todos os cursos da área de computação, mas, então, a formação é computação, eletrônica e matemática, o professor Panaim vai falar um pouquinho sobre isso. No curso de Ciência de Dados, a gente tem uma formação computação, matemática e estatística. Além desses dois cursos, a gente tem um terceiro curso, que é o curso de Jogos Digitais, é um curso noturno, que vai ser apresentado numa live depois dessa, se alguém tiver interesse. Então, o professor Daniel Araújo, que estava aqui falando sobre o curso de Engenharia de Software, também nos ajuda no curso de Jogos, então, ele é o coordenador do curso de Jogos Digitais, ele vai estar na próxima live falando sobre o curso também. Eu vou parar por aqui, vou deixar, então, os professores e o Marcelo, o Marcelo, convidado, comentarem um pouco mais. Eu vou passar a palavra primeiro para o Marcelo, a quem eu já agradeço a disponibilidade de participar aqui com a gente. O Marcelo é aluno do último ano da computação, vai contar um pouquinho da experiência dele com o curso. Ô, Dani, obrigado. Está conseguindo me ouvir? Estou sim. Vou só abrir a câmera aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Marcelo. Estou aqui representando o curso de Engenharia da Computação. Como a professora Daniela disse, eu estou no quinto ano já, estou nos finalmentes, né, para me formar. Bom, dando, sem entrar, claro, em detalhes, mas dando um overview geral do curso, o que eu posso falar nesses cinco anos é que a base do curso é excelente, a gente tem ótimos professores que só tem a agregar para a gente, tanto profissionalmente falando, quanto pessoa, porque eu posso falar com certeza, você sai da universidade como amigo do professor, não se inscreve com o número na chamada dele. Então, a parte de conteúdo, como eu disse, é muito forte, o curso foca muito na base, então, dessa base, para o aluno poder expandir para qualquer outra área da computação é muito fácil, então, isso é muito bom, né, porque computação, tecnologia, tem constante evolução, e não tem como um determinado curso ficar seguindo a última linguagem de programação que saiu. Mas se você tem a base muito forte, você se adapta muito fácil. Então, eu acho que o foco do curso é esse. Outra coisa que é muito trabalhado no curso é a questão de comunicação, então, constantes apresentações, trabalhos em equipe, que também são muito importantes, porque quando você vai para o mercado de trabalho, dificilmente você vai trabalhar sozinho, então, você vai estar com diversas pessoas juntos, dividindo um projeto, com diversos squads, diversos setores. Então, o engenheiro da computação, uma coisa que ele é treinado desde o início é saber gerenciar times, saber lidar com uma grande quantidade de pessoas. O foco do curso está mais para a área de software, mas ele traz uma base de hardware também, com eletrônica, com arquitetura de computadores e processadores. A universidade, ela proporciona para a gente coisas relacionadas a empreendedorismo, como foi citado a mescla. Então, para alunos que têm perfil empreendedor, que sonham em ter a sua própria startup ou algo do tipo, tem espaço para isso dentro da universidade, mas para alunos que sejam mais focados em pesquisa, e mais para um lado acadêmico, também tem projetos de iniciação científica, e coisas mais futuras, como pós-graduação, mestrado. Então, assim, a universidade é muito completa, e o curso abrange tudo o que tem de melhor. Como a professora Daniele disse, nós somos formados como engenheiros, então a gente tem direito ao CREA, e eu acredito que isso traz alguns benefícios para o profissional, como, por exemplo, saber lidar muito bem com otimização de tempo. Então, isso é uma coisa... No curso, a gente tem diversas matérias, diversos trabalhos, diversas provas, e, querendo ou não, no final, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, você tem que saber otimizar seu tempo, mas, claro, sem deixar de viver. Isso é uma coisa que é muito importante, e eu falo que dá para conciliar muito bem. E, claro, que eu acho que pode-se dizer que é o maior foco do curso também, é a solução de problemas complexos. Eu acho que se puder falar o que um engenheiro da computação sai formado, é isso, é sabendo solucionar problemas complexos em equipe. Questão de trabalho. Bom, a professora Daniele já falou, temos colegas nossos trabalhando na Amazon, no Google, em diversas grandes empresas aqui da região de Campinas, que é um polo muito privilegiado. E o que eu posso falar de mim, que são portas que a universidade me abriu, é que hoje eu trabalho numa startup, junto com um dos co-founders do iFood, e eu posso falar que eu estou nesse lugar graças à PUC, porque foi a PUC que abriu essa porta para mim, que fez com que eu pudesse mostrar o meu perfil empreendedor, demonstrar meus trabalhos, meus gostos, e acabei conhecendo esse co-founder do iFood dentro da PUC, e foi uma oportunidade que foi gerada lá dentro. Então, pode acontecer com qualquer um. E a PUC sempre procura trazer isso para os alunos, junto ao curso de engenharia da computação. Então, para mim, é um curso de excelência, e qualquer um que buscar isso só tem a ganhar. Marcelo, obrigada pelo seu depoimento. A fala do Marcelo, acho que também retrata a minha trajetória dele na PUC, né? O Marcelo, acho que aproveitou, na verdade, todas as oportunidades que a gente tem. O Marcelo estava sempre dentro da PUC, a gente sempre encontra com ele, nos corredores, com professores, enfim, aproveitando também desse espaço de empreendedorismo. Então, é uma pessoa que é o aluno típico que a gente espera, o aluno que a gente quer ver saindo daqui. Então, obrigada, viu, Marcelo, pelo seu depoimento. Eu vou passar a palavra agora para o professor Paraim, que é um dos fundadores do curso de engenharia de computação, está desde o início do curso aqui na PUC, já passou por vários cargos de gestão na PUC também, mas é um professor que é muito considerado pelos alunos. Então, é uma pessoa bastante experiente aí para falar sobre o curso. Paraim, com você. Bem, senhores, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos vindo aí. O Marcelo, ex-aluno, prazer em revir, Marcelo. É sempre bom ver bons alunos, né? Compartilhando dessas nossas lives, levando o nome do nosso curso para frente, né? Uma das perguntas que sempre me fizeram é qual é a diferença entre os vários cursos na área de computação. O que eu posso dizer é que o curso de engenharia de computação é o curso que tem uma formação mais completa. Ele abarca todos os caminhos, né? Todos os segmentos, tanto de engenharia de software, como de sistema de informação, como da própria ciência de computação. Então, como o próprio Marcelo já disse, o curso de engenharia de computação tem o objetivo de dar uma base para que o profissional possa, ao enfrentar o mercado de trabalho, ele possa se desenvolver para qualquer área que ele se interesse. O nosso curso, que está sendo considerado o segundo melhor curso de Campinas, um dos três melhores do Estado, realmente tem essa característica. Nós prezamos a formação básica do aluno, a formação geral do aluno, para que ele possa realmente ter capacidade de se envolver lá para fora. Dentro da faculdade, uma das características principais nossas é ter um curso, que a gente vai ir aquele curso que o aluno realmente põe a mão na massa. Eu sou da área de hardware, o Marcelo falou dessa área, que apesar do forte do nosso curso ser sistemas de software, nós temos um bom embasamento, uma boa base para hardware também. E só para vocês verem, um dos projetos que tem nas disciplinas é realmente projetar um processador. Simples, mas aprende a projetar processador. Banco de dados, por exemplo, que também tem uma disciplina prática, o aluno vai aprender a projetar um banco de dados. E assim por diante. Nós temos vários laboratórios, considero os melhores laboratórios da região, conheço todos, considero realmente os melhores laboratórios da região, possibilita que o aluno realmente põe a mão na massa. Não é só aquela parte teórica, dentro da sala de aula, é todo esse complemento. Então, além da engenharia de computação, dessa formação geral da área, o nosso curso ainda dá a possibilidade do aluno se desejar ainda ter a habilitação do CREIA, para trabalhar como engenheiro mesmo, que é importante em algumas empresas sim. Certo? Muito bem. Coisas assim que nós estamos trabalhando muito dentro do curso, que são top hoje dentro da área de computação, que é a internet das coisas, que o próprio Marcelo Dib, que estava aí, estava trabalhando isso, e inteligência artificial. São dois segmentos que estão bem em moda hoje no mundo, e realmente nós temos laboratórios para isso, temos pessoal para isso, para desenvolver qualquer sistema desse tipo. E aí eu quero pegar um pouquinho da parte de empreendedorismo. Nós estamos trabalhando muito forte na parte de empreendedorismo, fazendo com que ideias de alunos, ou que venha de projetos de conclusão de curso, ou que venha realmente de uma ideia que surja, possa ser patrocinado pela universidade através de startups. Nós temos um projeto com isso, fazemos, é claro, dentro de algum segmento, nós fazemos um festival de ideias, para escolher as ideias e poder ser aprovado e ir à frente, para ver se a gente, se algum de vocês aí tem um unicórnio na vida aí, né, Marcelo? Marcelo aí que está, desde o começo, está sempre muito empenhado nessa parte de empreendedorismo, está certo? Bom, o que eu falo dos nossos alunos, a professora Daniela, que é a diretora do curso, que por sinal foi aluna do curso, está certo? Então vejam bem que esse curso prepara para o mercado de trabalho, mas também dá um gancho para a área acadêmica. Quem gosta da área acadêmica, vários alunos nossos são professores de várias universidades, né, além de trabalhar em empresas lá fora, que eu acho um segmento muito legal também de seguir, né? Bom, eu ia falar alguma coisa, mas o que, um gancho, um pouquinho do que a professora Daniela falou, é que nós queremos realmente que os alunos nossos vivam na universidade, está certo? Eles realmente vivam na universidade. O Marcelo está aí, ele, desde o primeiro ano, eu lembro dele, ele está já no último ano, eu dou aula até o terceiro ano, mas eu lembro muito bem dele, que ele está muito engajado, ele e vários colegas dele, né, na vida universitária, né, não só nos trabalhos de disciplina dele, mas em outras coisas extracurriculares, né, em outras coisas extracurriculares, que a gente apoia, né, isso é muito importante. O curso de engenharia de computação, eu garanto, o nosso curso de engenharia de computação é realmente um dos melhores do Brasil, que eu vejo pelos profissionais que a gente forma, né, no mercado, eu sempre tenho, eu sempre tenho aquela, aquele feedback dos profissionais, que são meus colegas, de alunos nossos que trabalham lá. São sempre bem valorizados, às vezes preferidos do que de outras universidades. Bom, era isso que eu queria, que eu queria dar, eu queria, nós queremos realmente alunos ser motivados, né, para trabalhar nessa área, porque é a área, você aqui há 20 anos está na crista da onda, é a área que não falta emprego, né, para profissionais capacitados, ok? Bom, eu acho que eu já falei demais, e aí, professora Daniela, eu passo a palavra aí para vocês. Panaim, obrigada pelo seu depoimento, sou ex-aluna da PUC, com muito orgulho, fui aluna do professor Panaim, fui aluna do professor Ivan também, mas tenho bastante orgulho de ter sido aluna da PUC, fiquei bastante tempo no mercado, Panaim acho que comentou com bastante propriedade isso, então antes de partir para a vida mais acadêmica, eu fiquei bastante tempo no mercado de trabalho, e aí, em um determinado momento, né, a veia acadêmica, a vontade de ser professora, acabou falando mais alto, e aqui estou, né, seguindo a vida acadêmica, que é uma possibilidade, de fato, que o nosso curso dá. Eu vou convidar agora o professor Edmar, então, que vai conversar um pouquinho sobre o nosso novo curso, o curso de ciência de dados, que está começando, né, a partir do ano que vem, está no vestibular desse ano, está começando no ano que vem, o Edmar também é professor da Faculdade de Engenharia de Computação, professor também muito considerado pelos alunos, uma boa pessoa para falar sobre o novo curso. Obrigada, Edmar. Boa tarde, gente, boa tarde a todos, obrigado, Dani, e é um prazer estar aqui com vocês, né, com os colegas do Panahim, com o Silvan, Daniel, com o Marcelo, que é um aluno que eu acompanhei desde o começo também, e tive esse prazer aí, de indicar o Marcelo, o primeiro estágio dele, né, é um excelente aluno, e quando me pediram uma indicação, não hesitei, né, indiquei logo o Marcelo, diga para a vaga de estágio que apareceu, e sempre a gente teve durante o curso inteiro de computação, né, conversando bastante, discutindo muitas ideias, tecnologias, e apresentando um pouco isso para vocês. Eu preparei uma apresentação bem rápida aqui, a gente já falou bastante da universidade, dos cursos da área de computação, da área de software, eu preparei uma apresentação trazendo um pouquinho do que é a ideia desse curso novo que a gente está lançando, de ciência de dados e inteligência artificial. É um curso que a gente está começando agora, é um curso novo no Brasil, né, então nós somos as primeiras universidades a lançar esse curso, de fato, e é um curso que está nascendo de uma necessidade muito forte do mercado. Então eu preparei aqui para vocês, alguns slides, só para poder mostrar para vocês um pouco do que é esse curso. Então a ideia é falar aqui rapidamente do cenário de ciência de dados e inteligência artificial que existe em Campinas, no Brasil e no mundo, e mostrar para vocês por que esse curso é um curso interessante, por que nós pensamos em criar esse curso como um curso inovador. vocês devem, né, já ter percebido pela nossa conversa hoje, e devem ter percebido, né, no uso que vocês fazem dos celulares, dos computadores, hoje a gente vive a era que a gente chama de era do Big Data, né, a gente tem um grande volume de dados que está sendo gerado em diversas aplicações que estão em todos os lugares, né, você tem hoje celulares na mão de muitas pessoas, você tem dispositivos, sensores, estão coletando dados em muitos lugares, você tem câmeras coletando imagens em muitos lugares, então hoje você tem um grande volume de dados que está sendo gerado pelas pessoas pelo fato que as pessoas estarem usando intensamente os softwares, né, o sistema de computação. E esse grande volume de dados, ele traz junto com ele, né, uma série de oportunidades, mas também traz uma série de desafios, né, porque para que esse grande volume de dados possa se transformar em informação útil, é necessário que um profissional da área de computação trabalhe nesse grande volume de dados, faça um trabalho que a gente chama de analytics, de inteligência em cima desses dados, então você tem que pré-processar esses dados, você tem que limpar esses dados, você tem que correlacionar esses dados, e esses dados, depois que eles são trabalhados, eles podem, então, ser utilizados para tomar a decisão pelas empresas. Então, o dado em si não serve para muita coisa se ele não for transformado em inteligência, se ele não for transformado em informação. E é isso que a ciência de dados procura fazer, a ciência de dados procura atuar nesse processo de transformar grandes volumes de dados em informações. Ou seja, você precisa aqui, nesse caso, né, trabalhar com ferramentas computacionais, você precisa trabalhar com ferramentas estatísticas, você precisa trabalhar com técnicas de inteligência artificial para poder fazer todo esse processamento do dado e transformá-lo em coisas que possam ser utilizadas, de fato, informações úteis que possam ser utilizadas pelas empresas para tomada de decisão. Hoje em dia, né, isso já é uma coisa consolidada. As empresas já estão utilizando isso nos seus processos de tomada de decisão e a tendência é só isso se intensificar cada vez mais, né, porque cada vez mais você vai ter coleta de dados das mais variadas formas sendo realizadas e a necessidade por profissionais que sejam capazes de fazer esse trabalho, né, de transformar dados em informação útil vai ser cada vez mais necessário, ok? Uma outra coisa que chama muita atenção, que nos últimos anos tem ganhado muita importância e não é à toa, né, é a área de inteligência artificial, né, mais especificamente uma área, uma sub-área da inteligência artificial que a gente chama de machine learning, ou aprendizado de máquina. Nos últimos anos, né, grandes avanços têm sido feitos nessa área de aprendizado de máquina. Eu trouxe uma figura aqui para vocês, né, de um cenário de visão computacional. Hoje em dia você já tem ferramentas, né, algoritmos que te permitem trabalhar com o processamento de imagens de forma que os programas consigam identificar objetos, identificar pessoas nas imagens. Então é como se o computador tivesse a capacidade de enxergar as coisas numa imagem, enxergar as coisas num vídeo e extrair informações daquela imagem ou daquele vídeo. Isso não existe só na área de visão computacional, né, você tem outras aplicações hoje, como chatbots, onde as pessoas interagem, se comunicando com o programa de computador, e muitas pessoas nem percebem que estão se comunicando com o programa de computador pelo telefone ou por um chatzinho no computador mesmo, né. Então essa área de aprendizado de máquina, ela evoluiu muito, por quê? Por causa do grande volume de dados que nós temos coletado na área de computação. Esse grande volume de dados permite que nós treinemos algoritmos, treinemos programas para poder aprender com esses dados, para poder tomar decisões e fazer previsões para o futuro e poder fazer tarefas que muitas vezes só o ser humano era capaz de fazer. Então a área de machine learning deu um enorme salto nos últimos anos, em vários aspectos, e é uma área que tem sido cada vez mais demandada pelas empresas, né. As empresas têm cada vez mais necessidade de evoluir, dar um passo adiante e transformar os seus dados cada vez mais em inteligência competitiva. As empresas não querem apenas saber o que aconteceu no passado, elas querem ser capazes de perder o futuro. E aí é que entra a área de inteligência artificial, a área de machine learning, né. E hoje a gente consegue, né, formar profissionais com uma base muito boa na área de computação e que têm noções muito boas na área de inteligência artificial e de machine learning, mas a proposta desse curso é ir um pouco além disso, né. A proposta desse curso é permitir realmente que a gente una aí o melhor que a gente tem na área de computação, na ciência da computação, na engenharia da computação. A gente una também uma base muito sólida em matemática e estatística para que esse profissional possa ser capaz de fazer análise de dados complexos, extrair informações muito úteis desses dados, né. E também tem uma ênfase grande na área de inteligência artificial. Então a gente quer formar um cientista de dados que tenha esses três pilares, né. Saiba desenvolver software, saiba fazer tarefas que um engenheiro e um cientista de computação sabe fazer, mas que tenha um foco mais na área de matemática e estatística, uma boa base de matemática e estatística e uma boa base principalmente na área de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que domine essas técnicas e que entenda como aplicar essas técnicas para poder resolver os problemas que as empresas têm agora para resolver. Ou mesmo problemas que a gente ainda não sabe que tem, né. É o caso das startups. Muitas startups estão surgindo com ideias revolucionárias que até então eram inimagináveis e hoje são perfectamente possíveis. Então esse curso, como a professora Daniela falou, é um curso com duração de quatro anos, né, ou oito semestres. O objetivo aqui é realmente formar profissionais capazes de trabalhar nesse processo de obtenção de conhecimento a partir de conjuntos de dados, né. E aí esse profissional vai ter que dominar ferramentas estatísticas, vai ter que dominar ferramentas computacionais e vai ter que dominar a área de inteligência artificial. E além disso, né, esse profissional também vai estar capacitado para desenvolvimento de software e para manipular grandes volumes de dados, né, que não é uma coisa trivial também. Então, existem particularidades nesse cenário que você precisa capacitar melhor esse profissional, né, como nós já falamos antes, que os nossos cursos da área de computação dão uma ótima base para o profissional. O Marcelo, né, é um bom exemplo disso. O Marcelo, no projeto dele agora de conclusão do curso, ele trabalhou com técnicas de inteligência artificial, mais especificamente com técnicas de visão profissional, né, usando redes neurais, usando técnicas que a gente chama de deep learning, então, o termo está muito na moda, para poder fazer reconhecimento de objetos e imagens. Então, ele desenvolveu todo um sistema onde você tem um aplicativo, você treina um modelo para poder reconhecer os objetos que você quiser com base nos seus dados, e você joga aquilo para um aplicativo, e o seu aplicativo agora é capaz de, utilizando a câmera do celular, identificar esses objetos que você gostaria. Então, ele fez uma customização aí de um aplicativo para identificar o que você quiser. Então, a nossa proposta é, então, fazer um curso, né, que vai dar esse foco mais na área de inteligência artificial e que vai dar uma base mais sólida para o profissional nessa área de inteligência artificial. A gente não vai abrir mão, claro, da formação na área de computação, mas, obviamente, o conteúdo é semelhante ao de um curso de área de software de engenharia de computação, mas tem um foco nessa área que a gente mencionou de matemática, estatística e inteligência artificial. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, né, apresentar realmente um pouco do que é esse curso que a gente está propondo e o que eu queria dizer para vocês no final é o seguinte, olha, o mercado está precisando desse profissional, tanto na área de computação, de engenharia de software, na área de ciência de dados, na área de inteligência artificial. realmente hoje é muito difícil você conseguir profissionais que estejam realmente capacitados a atuar nessas áreas. Então, o mercado precisa desses profissionais, paga bem, ótimos salários para esses profissionais e o futuro é esse, né, essa vai ser a profissão que realmente no futuro vai ser cada vez mais demandada, porque cada vez mais essa área tende a crescer com as aplicações das mais diversas que a gente tem hoje da inteligência artificial. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, era mais um overview mesmo do que é esse curso para vocês conhecerem e volto a palavra para a professora Daniela para fechar essa apresentação dos cursos que eu disse para vocês. Obrigada, Edmar. O Edmar é um profundo conhecedor da área de Machine Learning e Deep Learning, então acho que foi realmente uma pessoa super apropriada para vir aqui apresentar o curso para vocês. Acho que a fala tanto do professor Paraim quanto do Edmar e do professor Ivan resumem bem aí um ponto que é muito importante, né? A gente tem hoje uma demanda crescente por profissionais de todas as áreas de computação e, na verdade, essa demanda crescente parece ser muito maior do que, inclusive, a capacidade das universidades de suprir esses profissionais, né? De ter gente no mercado qualificada para ocupar essas vagas. Então, fica aqui o nosso convite para vocês para vir conhecer os cursos. Eu fico à disposição. Professor Ivan, não sei se gostaria de falar mais alguma coisa, mas a gente está à disposição. Vocês conseguem contato com a gente também, além da live de hoje, mas para conversar também em outros momentos, tirar dúvidas sobre os cursos, dúvidas que sejam mais pedagógicas, a gente fica à disposição para conversar. Acho que podemos abrir para dúvidas, né? Dani, deixa eu apresentar dois slidezinhos para terminar. Eu ia pedir para o Edmar encerrar a apresentação dele para que eu possa compartilhar aqui e finalizar. É dois minutinhos, né? Tá lá. Ivan, o compartilhamento já está parado aqui. Acho que o organizador deve precisar colocar você como apresentador. Acho que já está parado aqui. Tá, legal. Porque eu não estou enxergando aqui o botão de compartilhamento. Pronto, agora estou. Então, só para terminarmos, gente, antes de passarmos aí para as questões, né? O tempo que podemos ter aí para isso, né? Eu tinha parado neste ponto aqui, né? Só lembrarmos alguns pontos importantes, né? Para encerrarmos a live, passarmos para as dúvidas, né? Nosso vestibular está com inscrições abertas até o dia 29 do 10, certo? Muito importante lembrarmos disso, né? Dúvidas podem ser tiradas através do WhatsApp, anotem, aproveitem essa tela aí, podem anotar, 19 998-599-127. Então, através deste número, vocês podem tirar dúvidas sobre nossos processos seletivos, nosso vestibular, cujas inscrições estão aí por acabar, né? E é isso, gente, né? Passar realmente a palavra de volta para que possamos tirar, eventualmente, dúvidas de vocês, que vocês possam ter. Muito obrigado. A melhor opção, na minha opinião, gente, de mandar dúvidas é através do bate-papo, do chat. Se alguém quiser, por favor, presente, né? O Euler está perguntando, Edmar, você pode responder, existe uma possibilidade de uma pós-graduação em ciência de dados? Ótima pergunta, viu, Euler? Existe sim, nós até vamos lançar no ano que vem também um curso à distância, um curso EAD, que é uma pós-graduação na Atocenso, né? Uma especialização na área de ciência de dados também e machine learning. Então, normalmente, o caminho hoje, né? Como a gente não tem cursos de graduação na área de ciência de dados, os cursos estão começando a surgir agora, e a PUC está sendo uma das pioneiras nesse processo, hoje o caminho natural é as pessoas realmente fazerem uma graduação na área de computação e depois fazerem uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado na área de ciência de dados ou inteligência artificial, tá? E no ano que vem a gente vai lançar uma pós-graduação 100% à distância para profissionais que tenham formação na área de computação depois poderem se especializar nessa área de inteligência artificial, de ciência de dados, e possam conhecer todos esses assuntos que a gente mencionou aqui, deep learning, machine learning e tudo mais que a gente está envolvido nesse assunto, sim. Muito bem. Gente, eu já tenho uns aí cinco minutinhos. Achei interessante isso que o Edmar falou em relação à pós-graduação, né? Então, como esse mercado de ciência de dados é um mercado crescente, né? Tem vários profissionais que estão formados em computação e que gostariam aí de ter um caminho formal para se especializar. Então, essa especialização, especialmente sendo uma especialização num formato remoto, né? Online, é bastante interessante para quem está afim de entrar nessa área e já está formado aí em algum dos cursos relacionados à computação. Bem importante deixar isso claro também. Bom, a gente coloquei aí no chat, ainda temos uns minutinhos, né? Temos ainda cinco minutos. Estamos abertos aos nossos participantes, se quiserem fazer perguntas, estamos à disposição. Se perder alguma parte da apresentação, porque em uma hora nós apresentamos três cursos, né? Três cursos muito importantes aí dentro do contexto da região de Campinas, né? Bom, Ivan, tem uma pergunta de engenharia de software aí. Aqui. Eu sou em mestrado e doutorado? Ah, sim. E não existe uma formação de engenharia de software em nível de mestrado e doutorado especificamente. Existem linhas de pesquisa, né? Então, dentro de um programa de mestrado e doutorado, há linhas de pesquisa em engenharia de software. Eu mesmo, eu fiz um... Meu mestrado eu fiz na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, mas a linha de... Dentro de uma área chamada automação, mas a linha de pesquisa, efetivamente, que era seguida, era a linha de pesquisa de engenharia de software, né? Ok? Então, não existe um curso de mestrado em engenharia de software, mas os programas de pós-graduação da área de computação no Brasil, muitos deles possuem linhas, né? De pesquisa, linhas de desenvolvimento das suas atividades, né? Do seu programa em nível de pós-graduação, em nível de mestrado e de doutorado. Tem uma outra pergunta de Ciência de Dados, do Rodrigo. O curso de Ciência de Dados também proporciona uma noção de gerenciamento e empreendedorismo? Ok? Edmar, quer responder? Posso responder, é. Claro, por favor. Bom, Rodrigo, a sua pergunta é muito interessante, porque, assim, a gente falou bastante da questão do empreendedorismo, né? E esse é um movimento que está acontecendo em toda a universidade, em toda a PUC-Campines. Então, no ano... A gente inaugurou recentemente o Espaço Méscler, que é um espaço de empreendedorismo, é um espaço para aceleração de startups, para fomentar a criação de startups. Então, a PUC está oferecendo cursos nessa área, cursos gratuitos para os alunos e para os familiares nessa área de empreendedorismo. Então, isso é um movimento que veio para ficar dentro da universidade e está aberto a todos os alunos. Todos os alunos vão ter acesso ao FabLab, todos os alunos vão ter acesso ao Espaço Méscler, e tudo que a universidade tem a oferecer em relação ao empreendedorismo. E o curso, o foco dele, é o mesmo foco que a gente dá nos cursos da área de computação. A gente sempre trabalha muito com projetos práticos, então, a gente dá uma base teórica boa para o aluno, mas sempre coloca o aluno para implementar aquilo, para colocar aquilo em prática. E esses projetos são sempre projetos em grupo, são sempre projetos onde o aluno vai ter que trabalhar com ferramentas de mercado, são projetos onde o aluno vai ter que gerenciar as equipes, vai ter que fazer apresentações. Então, isso, em todos os cursos da área de computação, a gente trabalha bastante, e os nossos cursos são bastante reconhecidos no mercado. As empresas, de fato, querem profissionais da PUC Campinas. Eu, em 2009, fui responsável por a área de estágios nos cursos de computação, e as empresas, todo dia eu tinha empresas querendo vir aqui na PUC e fazer processo seletivo para selecionar o mundo da PUC Campinas, da área de computação, da área de sistema de informação, da área de software e de mais variados cursos. Então, assim, o nosso profissional, o profissional que sai da PUC Campinas, o nosso aluno aqui, quando ele se forma, ele sai com uma base muito sólida, com um perfil, com habilidades, que a gente chama de soft skills, habilidade de trabalhar em equipe, habilidade de gerenciar uma equipe, habilidade de lidar com situações problemáticas quando você trabalha em equipe, porque a gente exercita isso muito ao longo do curso, em todos os semestres e em todas as disciplinas, sempre trabalhando questões teóricas, com questões práticas, e projetos práticos, que são projetos atualizados, que são projetos que vão dar para o aluno essa vivência de como resolver problemas. O Marcelo Digo, não sei se a Helena está conectado aqui, mas o Marcelo talvez possa te falar bastante dessa questão do empreendedorismo, porque ele é um cara que tem muito esse perfil empreendedor, muitas oportunidades, trabalhos de disciplinas que nós fizemos, ele levou adiante com os colegas dele, e até comigo, para a gente poder apresentar isso dentro da universidade, em espaços para incentivar o empreendedorismo, o projeto dele foi um dos que teve bastante destaque quando eles apresentaram, e isso abriu uma série de possibilidades para ele em termos de contatos também, para levar a ideia dele diante, ele tem aí pelo menos duas iniciativas de startups com amigos também, que ele desenvolve, então ele tem bastante esse perfil empreendedor, talvez ele possa até te falar melhor que eu dessas oportunidades que a universidade oferece para os alunos, e no curso de ciência de dados não vai ser diferente, ok? Quer que eu falo brevemente sobre essas oportunidades? Por favor, acho que você pode falar com mais propriedade do que eu, você viveu isso. Rodrigo que perguntou, né? Isso. Então, Rodrigo, quanto à universidade como um todo, ou o curso especificamente, no meu caso, na engenharia da computação, proporciona sim essa questão do empreendedorismo, só que isso é mais um perfil do aluno em si do que uma disciplina. a gente tem, claro, no último ano da computação da disciplina com foco em empreendedorismo, só que a partir do momento que o aluno tem esse perfil empreendedor, então acredito que se você fez essa pergunta, talvez porque você tenha, conforme você vai tendo trabalhos na universidade, você acaba aproveitando esses trabalhos e criando visão de negócio em cima dele. Então, ah, você desenvolveu um trabalho para a disciplina A, e aí você fez lá um sistema, algo do tipo que você vê uma aplicação real, e aí você começa a trabalhar em cima disso. E aí o contato com os professores é o que mais te ajuda, porque você vai refinando aquilo até o ponto que você olha e fala, caramba, eu posso pôr isso no mercado, isso pode virar alguma coisa. E temos diversos professores que podem ajudar, e ajudam muito, temos professores que são empreendedores também, que têm diversas empresas, empresas de sucesso, então que acabam abrindo portas, e como o Edmar comentou, até que pega um gancho da minha fala, que hoje eu trabalho numa startup junto com um dos co-founders do iFood, e ele me conheceu dentro do evento da Mescla, da PUC, onde um dos projetos da universidade que tinha com foco em segurança pública, eu fiz lá uma solução junto a colegas meus, que sempre me ajudam muito com isso, e aí quando a solução ficou pronta, eu acabei pegando um ponto ali nela que eu falei, cara, isso pode virar produto, isso tem negócio, e comecei a criar um modelo de negócio em cima daquilo, e a professora Daniela e na época, junto com o professor Edmar, falaram para mim, inscreve esse projeto na competição da Mescla, e aí foi o que eu fiz, eu fui, inscrevi, e acabou sendo aprovado, indo para a feira, e na feira, esse co-founder do iFood que estava lá passeando, viu o projeto, gostou muito e pegou para mentorar, escolheu o projeto para mentorar, e isso ele acabou pegando o meu perfil, guardou o meu nome, a gente sempre conversava sobre, e aí quando ele foi para essa nova startup que hoje está em um crescimento absurdo, ele sentiu a demanda, lembrou de mim e me chamou para trabalhar junto com ele, então assim, foi meio que um projeto da universidade com o auxílio dos professores, uma visão empreendedora, e dentro de um ambiente que acaba fomentando isso, e acabou dando tudo certo, então me abriu portas, me fez conhecer gente, me fez entrar para esse mundo de empreender, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Acredito que é isso, Edmar. Gente, já são 17 horas e 3, se tiver mais gente que queira pergunta, se não, acho que seria a hora da gente encerrar, e eu queria lembrar vocês que esta apresentação foi um dos três cursos que são oferecidos em período diurno, a partir de agora às 17 horas começa a apresentação dos nossos cursos de tecnologia da informação que são oferecidos em período noturno, quem quiser migrar para a sala que já deve estar abrindo lá, o professor Daniel, por exemplo, ou a professora Dani falou, foi lá apresentar o curso de games, né? Então, o curso de games, de jogos digitais, o curso de sistemas de informação e o curso de tecnólogo em gestão de TI, os três estão sendo apresentados agora. Então, convido a todos que quiserem para que assistam lá, né? Agradecer a professora Daniele, agradecer ao professor Panahim, ao Marcelo e à Nicole e nossos embaixadores, ao professor Edmar, né? E também ao David pela mediação e organização aqui do espaço do EBEX. Muito obrigado a todos. Alguém quer dar uma última palavrinha? Fiquem à vontade, né? Obrigada, Ivan. Obrigada de novo ao Panahim, Edmar, Marcelo, o Daniel que precisou sair, mas também está sempre com a gente. Agradecer o espaço só e ficar à disposição mesmo, se alguém quiser conversar em algum outro momento, né, Ivan? A gente está sempre à disposição para isso. Obrigada, pessoal. No portal da PUC vocês encontram outros meios de nos acessar, ok? Estamos sempre à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Bom, tchau para todos aí. Estou à disposição também. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.